E salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem! Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal! E, se você não é um Cleiton, torne-se já um Cleiton! Porque esse canal aqui é a Zara-San! Ah, meu Deus! É por isso que tem pessoas que chegam aqui e não se inscrevam nesse canal, porque hoje eu assim falo... Que menino doido! Eu não vou assistir Riete! E Riete desse menino aqui, que só fala bosta! E aí, você tem que saber que eu não falo só bosta! É que eu falo... Não, assim, agora eu vou tentar me concentrar, sabes? Tipo, parar com as piadolas! Porque isso é que tá fazendo esse canal mesmo... Só ir pra baixo! Então, a partir de hoje eu sou um homem novo! Não! Assim, no vídeo de hoje tá liberado a baderna mesmo! Pela primeira vez nesse canal aqui, caralho! Eu quero fazer história! Eu quero fazer história! Então, no vídeo de hoje nós vamos aqui ver... Dez famosos que são time Lula e dez famosos que são time Bolsonaro! Vamos pra começo de conversa! A gente tem time Bolsonaro, nem mais time Lula! Toma! E você comenta aí, assim, com respeito, nada de azar alha... Não! Hoje tá liberado a baderna, hoje! Hoje tá liberado a baderna! Ah! Ah! Hoje eu não quero saber! Hoje eu tô louco! Então, você vai saber como é que esse canal aqui são dois vídeos ao dia! Por quê? Porque eu tenho tempo... E agora? Já não vou andar gravando mais vídeo! A transpirar porque eu comprei ventilador! Toma! Ixi! Favela venceu! Sabe por que que essa favela venceu? Não é por causa do YouTube, não! É porque eu trampo! E eu tive que comprar um ventilador pra eu não transpirar mais vídeo! Caraca! Eu sofri! Eu sofri há mesmo muito! Ih! Há meses! Ah, sofrei! Vocês aí só me xingaram aí nos comentários! Ah, não! Seu vagabundo! Seu vive de conteúdo dos outros! Ah! Tenha razão! Então, vocês sabem como é que é esse canal aqui? Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do YouTube! Porque sem mais... Que, que, que! 3, 2, 1 e... Play! E aí, pessoal do YouTube! E aí! Canal Top 10 TV! Trazendo mais um vídeo para vocês! Oh! Muitos famosos há bastante tempo já declararam seu apoio a certos candidatos! Mas com a chegada da eleição agora em 2022, Muitos deles já se posicionaram agora! O vídeo de hoje é rinha de famosos! Lula vs Bolsonaro! E é sempre bom lembrar que eu sou totalmente parcial, beleza? Parcial? Cara, se ele não tinha que dizer que é totalmente imparcial... Vixe... Oh! É parcial e apoia quem? Apoia quem? Queremos saber, tá bem! Mas não, deixa! O Yuji Tamashiro, ex-apresentado do Bom de Companhia, declarou seu voto em Bolsonaro! Em um vídeo ele falou que não concorda 100% com tudo que ele faz ou diz, mas que discorda de tudo sobre Lula! Mas eu não concordo com nada que o Lula prega! Então meu voto sim, é no Bolsonaro! Já também ex-apresentadora do Bom de Companhia, Maísa, declarou seu voto em Lula! Calma aí! Pelo... Assim, o Yuji Tamashiro... Assim, eu entendo plenamente o apoio dele, né? Já que, tipo, o Bolsonaro parece que representa mais família, tá, né? Então o Yuji Tamashiro parece bem uma pessoa assim, também mais de família, uma pessoa mais reservada e também religioso, e é isso! Porque eu vi que o Bolsonaro teve muito apoio de pessoas religiosas, e é... Agora a Maísa, Maísa, né? Pá, pá, tá ligado o quê? Pá! E eu vejo que parece que no Brasil, os que mais apoiam o Lula são pessoas que já têm grana, né? Vamos dizer assim... Mais ou menos! Mais ou menos! Tô falando bosta! Tô falando já bosta! Tô me envolvendo demais! Ela não falou muita coisa, mas postou uma foto toda trabalhada no vermelho. Uou! Nessa foto, o próprio Lula agradeceu o apoio. Vixe! Lula também! Lula também! A atriz Kassia 15 declarou seu voto a Bolsonaro por meio de uma entrevista. Uou! Mas o seu voto repercutiu mais após esse vídeo. Ah, ela é da Globo, né? Que nos livre da ameaça comunista profetizada na sua aparição. Dizem por aí que o estilo dela é tido o WhatsApp. Já pro lado do Lula, a também veterana Fernanda Montenegro declarou seu voto por meio de uma carta falada no Instagram. voto em Lula. Hã? Na esperança de um Brasil com educação, com saúde e na defesa da natureza. Nessa carta, ela fala que escolheu Lula por vários motivos. Calma aí! Graça! O brasileiro é só um brabo. É tipo assim, chegaram tipo, pá, meu voto é X e acabou. E olha... Ixi... Não. É isso aí. Tipo assim, aqui em Angola, os famosos não fizeram isso. Eu não sei por que não fizeram isso nas eleições, né? Seria da hora. Seria da hora. Muito da hora mesmo. Dentre eles, a valorização da cultura. Ah, o Lula veio com... A campanha dele tinha isso. Valorização da cultura. Não é de hoje que o apresentador Ratinho já demonstrava votar em Bolsonaro. Mas é claro que com a chegada da eleição, ele reforçou ainda mais esse apoio. Então, estou aqui, pedir um voto para o capitão contar e pedir um voto para o presidente Bolsonaro. Não precisamos ganhar essa decisão. Ixi... Na maioria das vezes, ele justifica o seu apoio a ponto da corrupção no governo de Lula. A também apresentadora e cantora Xuxa foi poucas palavras a declarar o seu voto em Lula. É Lula. Vixe... Ela condenou algumas declarações de Bolsonaro. Passou ele agora. O cantor latim, em algum tempo, já havia declarado o seu apoio a Bolsonaro. O latino... O latino é que fez plágio lá da música Kuduro. Não. O latino fez... Ele já planejou o que tem a música. Já do lado de Lula, nas redes... E o Felipe Neto foi um grande apoio para o Lula. ficar registrado nos livros de história como o pior presidente que já existiu nesse Brasil. Apesar de... E aí, ele, tipo... Agora o Felipe Neto faz vídeos confrontando o Bolsonaro e os bolsonaristas. Caraca. O cara é doido. O cara é doido. Acho que ele quer o lugar do parlamento. Durante esses anos que passaram, o cantor Amado Batista já foi visto em vários encontros com o presidente Bolsonaro. Nem conheço. E o passado do TV esse apoio ficou cada vez mais claro. É claro que agora em 2022 ele reforçou ainda mais o seu apoio. Olha que o comunismo está chegando perto do nosso país. E nós temos uma solução grande. Ele gravou um vídeo e falou que o comunismo estava cada vez mais perto do Brasil. Já o também cantor veterano Caetano Veloso e o Caetano Veloso eu acho que o negócio é... Mesmo puxando um pouco para o lado do Silvio ele falou que dada a atual situação essa era a sua posição. É evidente o apoio da maioria do meio do sertanejo a Bolsonaro. Um deles foi o Zezé de Camargo que foi ao encontro e gravou um vídeo bem direto pedindo votos. Isso. O melhor voto presidente do Brasil é o senhor Bolsonaro. Mais uma vez. Os caras são loucos. É que é a pagodinha. Que falou que poderia deixar o país se as coisas continuassem como estão. Ah, ele tem dinheiro. Assim como o Xuxa ele simplesmente fez um vídeo silencioso fazendo ele. O Zé Neto é outro que desde 2018 já prestava sua apanho ao presidente. Ele até chegou a dedicar um prêmio que ele ganhou na Globo ao candidato. Mas se fosse o vermelho também qual o problema? O pretende é que eu voto no Bolsonaro. Sendo um crítico da Lei 1 dele reforçou o seu voto no Stories. Já do outro lado temos a cantora Ludmilla que é uma apanadora declarada vice-presidente. Ela já fez diversas manifestações em shows e etc. E recentemente ela criticou esses sertanejos. Ela disse que eles vivem uma realidade diferente. Também seguindo os sertanejos o Leonardo foi a esse encontro e pediu votos a seus fãs. Ele justificou a sua escolha dizendo que era em nome do agronegócio e da música sertaneja. E se irritou bastante o seu filho João Guilherme que é apoiador de Lula. Ele pegou desculpas para a escolha do seu pai e falou que o mesmo está cego. É, parece que virou a terrinha de família. Porque ali acho que tem demais para radical. O apoio de Neymar a Bolsonaro por meio desse vídeo repercutiu muito. O voto, vota e confira 22 é Bolsonaro. Confira 22 é Bolsonaro. Tipo assim, o voto do... Ou seja, a campanha do Neymar ao Bolsonaro assim, se justifica... Tipo assim, eu não estou justificado hein, mas pronto. É assim, se justifica porque assim, o Bolsonaro também, por um lado prometeu que ia lhe isentar de... do fisco. Acho que ele tinha um problema com o fisco e tal, não sei o que. Então o Bolsonaro tipo falou vou te isentar do fisco aí, moleque. mas enquanto a partida aí tá ligado. O próprio presidente repostou o mesmo. Após receber muitas críticas o Neymar veio ao Twitter defender a sua escolha. Sendo ele... Ah, e ele também é coisa. Eu gosto do Lula. Sou eleitor do Lula. Apoio Lula. Falo bem do Lula em qualquer lugar. Em 2022 o Mano Brown não ficou isento. Ixi. Aneta. Também no encontro com sertanejos o maior canto brasileiro da atualidade do Gustavo Lima declarou seu apoio ao Jair Bolsonaro. Tem alguma publicidade comigo? Pensa da mesma forma que eu. Então peço lá. Ele disse que caso ele seja reeleito ele será a primeira pessoa a cobrar as coisas dele. Já ao lado de Lula ele tem como apoiadora a Aneta a maior canto brasileira da atualidade. Não, Aneta é a minha maior. Eu votaria até na minha priminha de 15 anos pra não ter uma pessoa no controle. E no dia da eleição ela lamentou o fato da população estar tão dividida. Galerinha, é isso. Eu fui imparcial do começo ao fim empoderando cada posição. Até a próxima. Epa! Obrigado e falou! Falou! E aí eu também pá, tô aqui imparcial e melhor não começar a me falar não. Olha aí o angolano. assim, eu não me meto na política brasileira porque eu não sou brasileiro e eu não devo também fazer isso também. Deu! Ah não! Escolhi qual é o candidato que... Não! Eu não! Eu tô aqui! Só tô a viver! Tô a beber minha água aqui, pá! Tô gravando vídeo pro YouTube. Não, nem preciso me identificar. Então é isso aqui. Tamo juntos. Não esquece de deixar o like no vídeo caso você tenha gostado. É assim, sempre vai ver os malucos do cara começar a falar umas merdas aqui. Não, não, não sei o que. Pessoal, assim, isso é só entretenimento. Tá ligado? É entretenimento. Quem ofender eu vou remover o libloqueado do canal mesmo. Então, mentira. Mas não ofenda, não ofenda. Então, fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho. Feliz Natal aí pra vocês. E olha, recomendo também vídeos aqui sobre o Natal pra nós ter um vídeo na moralzinha aqui no Natal. Tá ligado? Tá ligado.